Bom dia gente, vou mostrar pra vocês aqui esse cataceto Olha a linda, é o Makokato Minha vanda aqui tá uma coisa linda Começando a abrir a floração direitinho aí Tem essas duas espécies aqui que é pra logo, logo tá me dando a surpresa Esse aqui veio de Mato Grosso, esse e esse Presente que eu ganhei de meu amigo Sim, tem esse aqui pra mostrar pra vocês Nova forma de cultivo nessa caqueirinha aqui, esse potinho aqui transparente Se adaptou muito bem Olha gente, a coloração desse cataceto Por causa do sol, tá em pleno sol Ficou num tom de coloração bem bonita Tem outro lá na frente de casa, debaixo da árvore Ele ficou um amarelo meio branquicento, cremezinho Esse ficou bem bonito mesmo Devido a coloração do sol né Por causa do sol ele ficou amarelado mesmo Ficou lindo ele Se adaptou-se muito bem aqui nessa vazia Tem outro aqui que dá pra abrir também o cacho Essa aqui ó Logo, logo também vai dar a floração É a mesma espécie Lembrando pra vocês que esses são os Gardinelli Tem mais aqui Tem mais aqui Cachipô Mais por aqui Tem alguns tronquinhos Pra me dar uma arte de flor aqui ó Tá Isso Tem mais em mais aí Tem ali em cima Tem uns novinhos Tem esse aqui As abelhas não deixam Não dá sossego os bichinhos As abelhas sempre é em cima direto Esse é um puro Essa espécie aqui é da nossa região O bichinho já tá ficando velho Já das abelhas em cima direto Mas tá bonita aqui Bem enraizada Lembrando que tem outra aqui ó Cascado coco Muito lindo Bem enraizado também Cascado coco Agora a floração dele vai ser pequena Mas Tá perfeito Alguma flor que botar pra mim Já é sucesso Mais aqui gente Tem essa aqui Deixa eu ir lá pegar ele pra ver Essa também tá muito linda Metiu duas hastes de flor Eu não sei a espécie ainda Ele tá aparecendo Eu não sei nem dizer agora gente Ó Bem enraizada Estourando a raiz por todo canto Na casca do coco Bastante raiz A minha forma de cultivo São essas três formas Aliás Aliás quatro formas né Um potinho Transparente Na casca do coco No cachipô E nos tronquinhos de madeira Estão tudo excelentes Estão bonitos eles Se aqui abrir a floração dele Eu vou postar pra vocês verem Valeu gente Tem mais deles aqui ó Olha aqui ó Na casca do coco Olha como tão lindo Fiz um teste E deu certo A gente tem que ser teimoso né Tudo bonito Bonito mesmo Isso aqui já tá pegando na madeira Querem pegar na madeira Valeu gente Espero que vocês gostem gente Obrigado viu Tenha um bom dia Tchau